Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal é real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, é o seguinte, algumas pessoas me perguntaram sobre o Vic Vanilla, o ex-satanista, e perguntaram pra mim qual era a minha opinião, né, que basicamente ele era satanista, depois ele disse que não era, ele era luciferiano, mas ele já foi iniciado em, parece que, 20 tipos de crenças e tal, eu não sei ao certo os detalhes, mas é mais ou menos isso. E ele era da maçonaria, enfim, aí foi pro judaísmo, e disse que, e depois parece que ele virou evangélico, no caso. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu encontrei aqui, sobre, tem muita coisa na internet, tá, muito, mas assim, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, e aí eu dou a minha opinião, e aí vocês também podem dar a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? E é isso aí, bora pra análise? Bom, eu vou começar com esse vídeo aqui, que ele destrói imagens, tá, ligados aí a Umbanda, Kimbanda, Candomblé, é, crenças de matizes africanas, né? Coisa que ele sempre, sempre teve, sempre mostrou, sempre trabalhou com isso, e aí ele tem um vídeo destruindo, eu vou colocar aqui pra vocês, e aí a gente volta a falar, beleza? Demi, você tá bem? Pra fazer isso? Eu estou ótimo. Você quer, você quer dar essa virada de chão? Você é de Jesus. Com fé? Com fé de Jesus. Fala pro pessoal, o que a gente já fazia aqui? Fala pro pessoal. Nós fazíamos matura, a gente fazia matança, a gente oferecia, oferecia sangue pra Exu, oferecia ser escravo, Essa mulher era escrava, e ó, eu me sinto culpado em parte disso, porque ela fazia os trabalhos com a gente, mas você também é maior de idade, fazia também porque queria, né? Fazia porque queria. E a Antônia foi praticamente minha irmã durante tantos anos, nesses últimos 10 anos, 15 anos da minha vida que eu conheço a Antônia, feiticeira, foi feiticeira, tá virando essa página hoje comigo, pra nós é incrível, isso aqui é um dos quartinhos onde a gente fazia as matanças, ó, os assentamentos estão aqui, ó, pode ver, ó, ó, tem cunda, tem tudo aí, não mostra muito não, senão vai cair aí o vídeo. Mas ó, Jesus pode salvar vocês, não vão nessa de que isso aqui é coisinha boa, é amiguinho, não é não? É verdade. Fala o que fazia com você. Fazia eu mentir, fazia eu chorar, fazia eu beber, chorava que nem o cão, e pegava o celular e ficava ligando com os outros e falando mentiras. Isso, isso, isso. Mas isso não é inerente ao ser humano? Fica terceirizando isso como se fosse a espiritualidade que estivesse por trás de coisas que o ser humano faz. O ser humano faz isso. Isso é inerente à crença. Os políticos mentem. É inerente à crença. Isso é do ser humano. Agora ficar terceirizando isso, na minha opinião, não cola. Na minha opinião não tem lógica nenhuma. Fora o que levava pra beber. Isso aqui, essa outra tralha aqui, é tralha. Isso aqui pra nós é tralha. Na nossa fé hoje é tralha. Na nossa fé. Entendeu? Pra mim isso aqui não tem serventia nenhuma, porque viveu como uma pessoa normal, não se sacrificou por ninguém, entendeu? Viveu na vadiagem, na esculhambação, na bebida, na cachaça, e leva os outros. Então isso aqui é só uma roupagem que eles usam pra falar, ah, somos do povo, é a pombagira, é o Zé, é o malandro. Não, é demônio ou não é isso aqui? É demônio. O que que faz... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá, vamos ver. O que que fazia você beber isso aqui? Ela fazia beber, eles faziam beber, e fazer desgrave. Gente, isso, isso é intolerância religiosa. A partir do momento que você se desconecta de uma crença, não te dá o direito, não te dá o direito de voltar a essa crença, ou o templo, aonde você congregava, e começar a destruir, rebentar com tudo. Eu conheci o espiritismo, depois, quando eu cresci, eu não queria saber de nada, depois eu fui pra igreja evangélica, fiquei por 10 anos na igreja evangélica, e eu saí da igreja evangélica, e me reconectei com o espiritismo. Nem por isso, eu fui lá na igreja evangélica, e fiz alguma coisa. Aliás, tenho muito respeito pelos lugares que eu passei, e as pessoas que conviveram comigo, e que me ensinaram muito. é que a partir de um certo momento, aquilo não servia mais pra mim, e por não servir mais pra mim, eu procurei algo que me conectava com algo maior, que eu falava, caramba, isso tem muito mais sentido pra mim, muito mais sentido. Mas, nem por isso eu ia lá e ofender alguém, mas nunca. isso não me dá o direito. Eu não tenho esse direito. Eu vou seguir a minha nova crença, e vou embora. E vou vivenciar ela. Vou estudar sobre ela. Vou entender como é que as coisas funcionam. É isso. É isso. Então, isso daqui pra mim, é, na minha opinião, na minha opinião, é um crime, na minha opinião, é um crime, porque é uma intolerância religiosa. Então, já que eu não gosto, eu vou destruir. eu vou arrebentar. Não tem lógica. Então, já se enquadraria no crime. E outra coisa, na minha opinião, isso aqui é pra se aparecer. Isso aqui é pra engajamento. Isso aqui é pra visualização. Caramba, olha só, o Vic Vanilla, um cara que, meu, tinha um monte de imagens, ele era um cara que, dizia que, é, iniciava as pessoas, fazia pacto, fazia macumba, fazia trabalho, e olha lá, destruindo aquelas imagens, que ele servia, caraca, bum! Engajamento e visualização. É isso. Não tem outra explicação. Porque se fosse de fato, se fosse de fato, já começa do, do, da questão que Jesus, jamais faria isso. Jamais ele faria isso. Então, você está seguindo Jesus, e fazendo o que Jesus não faria. Então, já começa que está tudo errado. Tudo errado. Eu tenho, absoluta certeza, que Jesus, se viesse, numa época, onde ele vivenciasse, tivesse a vivência, de estar perto, de outras crenças, como por exemplo, das matizes africanas, eu duvido, que ele quebraria alguma coisa. Muito pelo contrário. Ele receberia as pessoas, com muito amor, muita paciência, e cordialidade. E jamais faria um papelão desse. Jamais. Desnecessário. Temos que lembrar, que tem pessoas, que cultuam, os Exus, trabalham com as entidades, e nem por isso bebem, nem por isso fazem mal. Conheço um monte, um monte, um monte, de pessoas, que são da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé, e são pessoas maravilhosas. Não são cachaceiras, como essa pessoa falou, não são mentirosas, trabalham, estudam, e tem uma vida normal. Não. Mas ali na cena, porque essas entidades, são os demônios. Eles me fizeram beber. É beber, beber, beber. Isso é da pessoa, não das entidades. As pessoas têm livre arbítrio, pra decidir o que elas querem. E é assim que funciona. Mas vamos lá. Outra coisa, gente. Ele falava muito mal do Daniel Mastral. Ele regaçava o Daniel Mastral. Porque o Daniel Mastral, nunca foi do ocultismo. Não sei o que, porque é mentira, porque não sei o que lá, é mentira, e o cara não sabe nada. Nossa, arregaçava o cara. Arregaçava o cara. E aí depois, aparece ele num podcast. Sabe quem é um cara muito foda do ocultismo? Muito foda, muito foda. Ele não é um dos, não é um dos meus, então eu posso falar. Daniel Mastral. Ah, velho. Até ontem, o cara não era nada. O cara não sabia nada. O cara era um mentiroso. Nunca participou de nada. E aí, um pouquinho depois, não, o cara é pica das galáxias. inconsistência. Inconsistência. Falta de opinião. Eu lembro muito bem que eu trabalhei numa empresa que era muito, mas muito puxado. Muito puxado. Era muito... Nossa, gente, olha, só quem trabalhou lá sabe como que é. E quando eu entrei lá, os caras só falaram assim pra mim. Pra você aguentar trabalhar aqui, você tem que ter opinião. Se você não tiver opinião, você sai pela porta lá e pode ir embora. E eu gravei isso na minha cabeça. Você tem que ter opinião. Se você não tem opinião, tá tudo bem. Agora não adianta nada você falar uma coisa, falar uma coisa e... E aí depois, eu totalmente ao contrário do que você falou. A não ser que houve uma virada de chave, mas você foi mostrando a virada de chave. Você foi mostrando devagarzinho essa virada. O porquê que aconteceu isso. Então a gente tá o quê? Você é criando um alicerce de um lugar, de um lugar X, para chegar... Lugar X, e você tá criando um alicerce pra chegar no lugar Y, que você criticava. Aí você vai explicar, não, porque aconteceu isso, aconteceu isso, 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 foi indo, foi assim que funcionou, papapá, 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 até o Y. Porque aí você foi explicando, você foi dando... foi deixando sólido a questão toda que te levou à mudança. Agora, é a mesma coisa que eu aqui, né, eu critico canais que enganam as pessoas usando a espiritualidade, critico, 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 amanhã eu vou lá e começo a falar bem dos canais. Não, porque o canal X que não, que faz ficção, é um canal top, maravilhoso. A conta não fecha. Então, ou você é, ou você não é. É óbvio que às vezes você pode dar opinião de algo e depois ver que você estava enganado. Isso pode acontecer. Mas quando você dá a mesma opinião por muito tempo, muito tempo, muito tempo, e do nada você muda, você teve tempo para avaliar essa opinião sua. Você teve tempo para correr atrás. Você teve tempo para estudar a respeito, para ver se você estava certo. Mas não, por muito tempo batendo, 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 batendo. Não teve tempo antes de ver? Aí, do nada, não, porque o Daniel Marstral é um cara nossa senhora. Eu acho, eu acho, essa é a minha opinião. Muito estranho. Muito estranho. É uma opinião, é a minha percepção do negócio. É a minha percepção. Agora tem um áudio aqui, eu não sei de quando é, tá? Eu não sei a época que foi gravado esse áudio. Eu estou sendo extremamente honesto com vocês, tá? Esse vídeo que está, esse outro vídeo aqui, é um vídeo que estão fazendo e colocaram esse vídeo. É de três dias atrás. Não sei se esse áudio é de agora, tá? Então, podem ter colocado ali no vídeo, enfim. Mas escutem o que acontece nesse áudio aqui. Milha, vazou esse áudio e estão atrelando a Vic Vanilla. Se liga. Ô, Dani, eu só pedi a sacola que eu não estou achando aqui que estavam as capas que não eram para ter tirado. Eu só estou pedindo para o Vitor mandar mensagem para a Deni para falar que eu trazer a sacola. Simplesmente isso. Não estou causando nada, não estou falando nada. Eu só falei isso aqui e ele está putinho porque ele está fazendo outra coisa. Ó, o negócio é o seguinte. Ou você coloca uma advertência nessa garota na semana que vem ela não recebe salário. Eu desci a mão nela pela falta de respeito dessa filha puta. Eu desci a mão nela. Ela tem que conversar com a Deni. Ela tem que conversar com ela porque elas trabalham. Como assim? Ô, Vic, o que foi isso? É você mesmo nesse áudio? Sério? Estou perguntando aqui porque não imaginava isso de ti, não. É sério? Isso daqui? Rapaz, se for você mesmo nesse áudio, não tem condições? Não. Como você vai ser pastor assim desse jeito? Tratando uma mulher desse jeito? Dessa maneira? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Segundo a denúncia, está escrito desci a mão nela, desci a mão nessa garota. Dizendo que o influenciador agrediu a companheira e confessa aos berros. Nas mensagens antigas, trocada com a antiga assessora de Vanilla, a jovem pede ajuda. Meu Deus. Caramba. Ô, Vic, sério mesmo? Sem palavras. Não tem palavras. Não tem palavras. Procede isso daqui? Isso aqui é verdade? Sericórdia. Isso aqui é verdade? Eu acho que não se trata uma mulher dessa maneira, não. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Então assim, não sei de quando esse áudio está e também teria que provar que é dele, mas me parece que é a voz dele. Então vamos supor que seja a voz dele. É um crime. Agredir uma mulher é um crime. Enfim. É... E aí? E aí? Tem também vídeos da ex-assessora dele contando um monte de coisa e tem... Meu, tem muita gente já jogando digamos assim, merda no ventilador, tá? a respeito dessa situação toda. E agora ele ia... Ia virar pastor e estava abrindo sua igreja. Pelo que eu entendi, parece que ele desistiu porque, meu, caíram de pau, caíram matando em cima dele e ele acabou desistindo e desferiu um monte de ofensas aí aos crentes e... Enfim. Seu crente burro você é um animalzinho eu não preciso do seu dinheirinho do seu troco de pinga que você sai do culto e vai encher o rabo de cachaça de final de semana. Eu não... Existem pessoas que fazem isso mas é a minoria. Jamais ele pode falar dessa forma colocando a maioria na conversa porque a maioria não faz isso. e pegar uma minoria pequena de evangélicos que fazem isso que infelizmente pode acontecer e transformar uma massa como se todos fizessem é um erro. Preciso. A minha vida já prova por si só quem é Vic Vanilla e quem é Vitor Stavall. Minha vida está em aberto. E agora não vai ter igreja nenhuma. vocês que se virem eu vou continuar cristão vocês vão continuar fodidos e ignorantes. Porque quando eu tentei dar a mão pra vocês aconteceu igual quando foi o Cristo igual quando foi Saulo Paulo foi igual vocês fizeram com Cristo vocês julgaram vocês pegaram coisas que vocês nem sabem porque vocês são uns iletrados Bom, primeiro você não é Cristo você estender a mão como se você fosse o libertador dessas pessoas desculpa mas você é só um ser humano igual a todos você se colocar em uma posição que você é o cara mais pica o que ia resolver os problemas você me desculpa mas se você não resolveu nem quando você estava na sua antiga crença ou nas suas antigas crenças não é agora não é agora que você vai resolver eu acho que você está mais para aprender do que ensinar com todo respeito assim como eu também estou mais para aprender do que ensinar e eu acho que falta muita humildade muita humildade da sua parte vamos lá ver que eu pulei ele fala coisas assim absurdas coisas que vocês nem sabem porque vocês são uns iletrados a maioria soberbo desse público de internet miserável não tem nem a quarta série diga-se de passagem para seguir o modelo e a cartilha do presidente de vocês ele fala de uma forma como se quem seguia Jesus era extremamente letrado fazia faculdade eram grandes filósofos da época eram grandes economistas que seguiam Jesus é muita soberba é muita soberba é querer se colocar num padrão e se igualar a Jesus desculpa Vicky te dar essa notícia cara mas infelizmente você não é Jesus como eu disse na minha opinião você está aqui mais para aprender do que para ensinar com todo respeito sei que você é um cara extremamente inteligente extremamente conhecedor da Bíblia enfim de uma série de outras crenças você é detentor de um grande conhecimento mas ter conhecimento não significa ser uma pessoa inteligente são coisas diferentes porque as vezes você conversa com um iletrado que nem você se referiu às pessoas que não tem nem a quarta série e é um poço de inteligência é um poço de inteligência e nós conhecemos pessoas extremamente qualificadas extremamente capacitadas que não tem inteligência principalmente inteligência emocional com todo respeito mas não se classifica uma pessoa se ela é inteligente ou não se ela foi à escola não é assim que você vai classificar uma pessoa se ela é capaz ou se ela não é capaz por uma série de fatores que a vida muito provavelmente barrou essas pessoas de estudarem esse fato não limita a inteligência dessas pessoas que tem muito a ensinar inclusive a você como se comportar como respeitar a crença alheia você não é mais que ninguém assim como eu também não sou você não é melhor do que ninguém assim como eu também não sou melhor que ninguém e você é só mais uma pessoa assim como os outros a diferença é que você teve um reconhecimento na internet porque você fazia coisas que são digamos assim eram né extremamente diferentes do que o cristianismo prega ah eu sou luciferiano enfim sou enfim tudo que ia contra o cristianismo por isso que você ganhou notoriedade e aí as pessoas começaram a te seguir eu também já te segui já escutei muita coisa que você falou achava caraca o cara é muito inteligente muito sábio isso na minha opinião conforme eu vou vendo as coisas vem se derretendo tudo aquilo que eu ouvi que vi você vem assim não se sustenta vem se derretendo e não deve ser só eu que tenho essa impressão muita gente tem a mesma impressão aqui ó tem absolutamente nada contra você como eu te disse eu assisti lá no começo no tiktok eu acompanhei toda a fase sua da eleição que você foi lá fazer propaganda pro o cara lá o Lula e não é porque tem que votar no cara porque eu fiz trabalho ele vai ganhar aqui e quanto você menos esperou o próprio PT foi lá e te deu um tapa na orelha não fala mais pelo amor de Deus senão a gente vai pegar perder o público cristão e você ficou muito bravo muito bravo eu acompanhei tá vendo não tô mentindo eu acompanhei eu acompanhei mas enfim cada um é cada um né eu dei a minha opinião de forma respeitosa mas eu acho que falta é pegar esse ego aí desenflar ele murchar ele entender a posição e falar bom se eu quero ser cristão de verdade eu tenho que me submeter também eu não posso chegar xingando ofendendo os outros como se eu fosse Jesus Cristo na Terra aí é dureza é isso beleza gente até a próxima fui